Vai ser assim bem rápido, é só para introduzir o conceito e alguém que já ouviu falar de James Tech? Uma pessoa lá atrás. Bom, assim como o que apresentou antes era o João. Assim como o João apresentou antes, eu não posso dar detalhes sobre o projeto, alguma coisa que envolve criptomoeda e exchange, eu não posso falar qual o projeto nem nada, mas eu vou tentar dar uma passada rapidinho numa solução que a gente achou com um problema que a gente teve lá no começo. Então, era o site institucional da exchange de criptomoeda. O desafio principal desse projeto era a segurança. Porque assim, a gente não podia usar um WordPress, porque o WordPress é uma coxa de retalhos, o risco de um, a falha de segurança afetar um exchange é um negócio assim, problemático pra caramba. Então, a questão de, se o cara atacar o site institucional, ele não pode de forma nenhuma chegar no back-end de nada que a exchange tem. Então, eu não posso botar um site com back-end dinâmico, correr o risco do cara de alguma forma chegar no database. Assim cara, fazendo exchange e mexendo com criptomoeda, você vai ver nos casos de ataque e assim, a galera tenta literalmente de tudo pra poder chegar em algum ponto e atacar alguma coisa. Desde sabotar libs, open sources, dando a volta no mundo pra de alguma forma chegar lá no código que você está usando, até atacar vetores como site, seu twitter, facebook, todas as portas de entradas é uma porta pra quem está atrás de criptomoeda ou pra quem está atrás de alguma coisa de exchange. Então, a segurança era mais forte. Disponibilidade, então assim, era um negócio que tinha que estar, era grande, não é, apesar de ser nacional, a empresa está fazendo coisas aqui no Brasil, não é nacional, é uma empresa de fora e atuação a nível mundial, então assim, o lançamento do site do que ia ser o projeto era bem grande, era um negócio que tinha que aguentar milhares de requests por segundo, então a gente tinha que fazer alguma coisa estática, não dava pra pensar num negócio num PHP gerando conteúdo na hora. Tinha que ter suporte para múltiplas línguas, a atualização pelo lado do cliente, que a gente estava prestando esse serviço, tinha que ser fácil, o cara tinha que ter o mesmo estilo de um CMS tradicional de WordPress, ele poder adicionar conteúdo, então não dava pra ser um Jackal gerando HTML, porque o cara não sabia escrever MacDow, ele precisava de uma interface fácil para ele escrever matérias, ele tinha copywriters, tinha gente produzindo conteúdo e essa galera tinha que lidar com interface simples. O tempo era um desafio, era menos de um mês que a gente tinha para colocar esse site no ar, com suporte a multilinguas, cheio desses detalhes, então assim, era um negócio que tinha que ser feito rápido e tinha que ter as melhores práticas, assim, tinha que ser deploy em CDN para poder ter performance, tinha que ter renderização server-side, não podia ser a puramente front-end, uma single page application e a hora que o Google batesse lá, não conseguisse indexar mais conteúdo. Então tinha que ser um negócio extremamente otimizado com boas práticas. Então a gente partiu para a Jamstack, é um negócio que eu já venho estudando há algum tempo, já fiz alguns projetos relacionados a Jamstack, mas basicamente é uma nova forma de pensar algo antigo. A gente começou lá atrás fazendo deploy na web, na época do Mosaic, com pura HTML e depois a gente foi enfiando tecnologia nesse negócio, enfiando tecnologia, fazendo pequenos ajustes, pequenas gambiarras e hoje a gente tem, a gente saiu completamente do modelo em que a gente faz entrega de estático, foi para um negócio que a gente está sempre gerando HTML, pesando servidor para poder fazer isso, não consegue bater o número de request que precisa, porque o banco de dados falha alguma coisa. Então assim, o modelo de Jamstack é vamos voltar lá atrás, separar tudo. Então, face deploy de um site é puramente estático. Qualquer coisa que seja dinâmica vai vir através de uma API. Essa é, simplificadamente, o nome da coisa. Eu quero mostrar o site... Então tem um site bem informativo, eu vou mostrar uma empresa, a Netlify, que é uma das empresas mais fortes hoje em deploy de estáticos e eles fazem parte do grupo que montou esse conteúdo. Então, um site bem informativo sobre o que é Jamstack, como que a gente está repensando a web a partir desse modelo. Tem desvantagens, principalmente para quem está no mundo de Ruby e mexe com Rails, no primeiro momento você pensa assim, mas cara, agora eu passei tudo para uma single page application, eu não uso mais sistema de template, um monte de tecnologia que a gente tem em Rails para a otimização dessa geração e eu perco essas coisas. Sim, mas existem as vantagens de como o processo de deploy se torna mais simples, como você separa as camadas, você passa a ter uma equipe que pode trabalhar puramente em geração de estático e componentização em JavaScript e a sua API está completamente à parte, pode ser outra equipe completamente separada. Assim, os dois pontos mais fortes, na minha opinião, performance e segurança. Atacar um site baseado em Jamstack é muito difícil, eu vou mostrar alguns detalhes de como a gente fez para que o cara pudesse gerenciar dinamicamente conteúdos, mas atacar isso que a gente fez é muito complicado. Então, a vantagem de segurança e performance, manutenção também é muito simples, o que a gente passou a ter que fazer, qualquer mudança de layout, não tinha que matar cache no back-end das templates renderizadas, não, cara, a gente mudava componente, geração de site estático, deploy em CDN, acabou, precisou mudar alguma coisa na API, era lá na API que a gente ia mexer, não tinha, uma coisa não estava grudada na outra. Então, o que a gente usou de tecnologia? Estou simplificando muito, tem muita coisa aí no meio. React, tem vários frameworks de server-side, com server-side render, vários frameworks para você fazer esse tipo de aplicação, o que a gente usou foi o Gatsby.js, é difícil falar esse nome, é um framework ao estilo do Next, do pessoal da... Putz, agora eu esqueci o nome, cara, fugiu o nome da cabeça completamente. Mas, tem uma galera bem focada em tentar fazer esse tipo de aplicação, o Gatsby, uma coisa legal dele que é assim, ele tem o esquema, a pré-geração do projeto React com o Node, ele já vai gerar isso para você com a camada de GraphQL por cima, então cada pequeno componente que você está fazendo na tela, você também está adicionando uma query GraphQL em cima dele, para puxar os dados dinâmicos daquele componente. Então, vamos pensar no CMS, a coisa mais básica de um CMS, um blog, por exemplo, é um post, o seu título, o seu body e os comentários embaixo. Então, você pensando nessa estrutura, a hora que eu falo que aquilo ali é um post, eu boto um GraphQL em cima desse negócio, que puxa esse post para mim e gera essa página estática, esse componente de post. É bem simples o pensamento, mas é isso que esse negócio faz. Eu vou mostrar depois o serviço que a gente usou por baixo, vocês vão entender um pouco melhor. A gente usou o Netlify para o processo de deploy. É assim, cara, eu não sei se vocês conhecem esse serviço, ele é simplesmente fantástico. Se vocês estão fazendo deploy de start hoje com o S3 da AWS, que é o que a maior parte das pessoas estão fazendo, para o que vocês estão fazendo e faz com o Netlify. É assim, cara, sua vida vai mudar drasticamente do dia para a noite, porque é muito fácil usar isso aqui. Você pode conectar ele no seu GitHub, você pode empurrar coisas para ele, para ele fazer o processo de build. Então, se eu tenho o nosso caso lá, eu gerei uma aplicação com o Get, a aplicação React, com um Node, Babel, a estrutura normal de aplicação React. Conectei esse cara em cima do repositório, ele puxa, faz o build da aplicação, então gera HTML, CSS, JavaScript final e deploy no ACDN. Ele controla, acesso se eu quiser fechar isso para um, tem um branch específico que é fechado de preview, tem senha. Ele controla a senha para você. Ele faz o processo de hook, todas as vezes que você subir código, ele faz deploy. Ele tem deploy por feature branch, então eu faço uma branch, ele me dá um preview daquela branch. Ele tem rollback extremamente simplificado. Assim, ah, eu fiz deploy do site e tem dois anos, eu quero voltar lá atrás e pegar aquela versão. Com um clique, você já volta para aquela versão do site, tem um preview e você dá rollback para aquele ponto se você quiser. Então, assim, a facilidade de ir e voltar e o processo de entrega, nesse sistema que a gente fez, um dos requisitos era assim, cara, eu não posso depender de serviço de ninguém, nem AWS, nem Netlify, nem ninguém. Então, assim, eu tenho que ter redundância. Dentro do Netlify, ele suporta build em Python, build em Node, build em Ruby. Se eu quiser usar um Jack, eu posso usar nele. Então, lá a gente fazia o processo de build através dele, gerava a pasta de estáticos que ele ia fazer deploy em CDN. Mas a gente pegava essa pasta e colocava em S3 para redundância. Só que a gente botou uma ferramenta de teste para olhar a performance e, assim, o S3 é muito bom. O S3 com CloudFront de CDN é muito bom, muito melhor, mas o Netlify ainda entrega mais rápido, cara. Assim, o CDN deles é absurdo, é extremamente otimizado e é um CDN inteligente. Então, se eu estou fazendo uma aplicação estática e eu quero bater na minha API, mas não quero deixar aberta a minha URL de API, ele tem um arquivo de rotas e eu transformo uma rota ali dentro e ele vai fazer um Getray para mim e bater em alguma coisa que eu estou apontando, por exemplo. Então, tem vários recursos dele que é interessante. Ah, eu quero enfiar, eu fiz essa aplicação, eu quero enfiar agora tags de analíticos, por exemplo. Você pode deixar por conta dele para enfiar as tags de analíticos. Você nem precisa se preocupar nisso em termos de desenvolvimento. E, por fim, um carinha que eu queria mostrar é o Graphic CMS. Quem aqui já mexeu com o GraphQL? Algumas pessoas já estão conhecendo. Então, assim, o que esse cara é? Ele é um database as a service, assim, baseado em API GraphQL. Então, a gente precisava montar a estrutura de um post. Eu quero fazer um post no blog. Como que eu vou montar essa estrutura? Eu quero mostrar para vocês isso acontecendo. É tão rápido que dá para montar em uma light talk. Ou talvez não, porque a internet não ajuda. Beleza, vou criar um projeto novo. Vou chamar aqui de Guru Blog. Aí você pode escolher de onde você quer que ele use, o data center dele, para questões de latência. Você tem duas formas de pensar na construção disso. Uma single page application em que ela puxa os dados da API do Graphic CMS no client side. Então, eu vou puxar os dados lá e montar a página. Ou eu posso pensar nisso do jeito que a gente pensou, que é em tempo de build, a hora que eu estou rodando ali no Netlify, eu estou pegando os componentes, fazendo a query no Graphic CMS, pegando os dados e gerando o estático puro. Então, eu entrego o estático puro para o meu usuário final. E não no tempo dele. Nesse caso, tanto faz com o servidor. Eu vou deixar o que ele está me dando de opção aqui. Aí, é esse mesmo. Acho que a tela está tão pequena que eu não estou conseguindo... Ah, achei. E o botão de Next. Eu vou criar From Scratch aqui mesmo, para a gente poder só ter uma noçãozinha rápida. Quando ele cria, ele já me dá um tipo de modelo padrão, que é o de Asset. Que é para... Vou colocar imagens dentro de um texto. Então, eu já tenho esse esquema da imagem. Então, aqui eu tenho meus modelos. Tem o Asset, como eu falei. Ele já me dá esse para me fazer... Anexar a imagem. Eu vou criar um novo modelo. Vou chamar esse modelo de Post. Eu posso definir coisas como, por exemplo, na API não vai ser Post. Senão, a API vai aparecer como alguma outra coisa. Criei. Vou adicionar um campo. E aí, você tem campos nele dos mais diversos tipos inteiros. Relacional, geolocalização. Ah, eu quero que o usuário possa apontar o endereço de um mapa. No nosso caso, tinha a página de About. Várias regiões onde a empresa tinha sede. Então, assim, a galera de conteúdo podia ir lá e apontar direto no mapa. Tinha um componente de mapa para eles apontarem isso. Eu vou criar um tipo texto. Single line. Eu quero que ele seja o único que eu vou usar ele como título. E é um campo traduzível, por assim dizer. Opa, faltou um nome. Vou dar o nome de title. Save. Antes de eu adicionar o campo de bora, eu quero mostrar uma coisa aqui, que é a parte de settings dele. Tem a parte aqui de tradução. Está só com o inglês. Vou adicionar aqui, eu também vou ter português do Brasil. Ele tem, sim, ele tem API, inclusive, para você fazer importação desse tipo de coisa. Aqui, eu já tenho a minha API em GraphQL. Então, deixa eu fechar aqui. Vou começar a mostrar. Você tem a navegação da API. Como eu já criei aquele post, eu já tenho um entry point aqui chamado AllPosts. Para mim poder... Isso aqui foi porque eu criei mesmo. O AllAssets é referente àquele modelo que ele já tinha. O AllPosts, ele já começa a me dar os posts cadastrados. Se eu vir aqui em AllPosts, eu tenho... Ele vai retornar para mim um array de posts. O posts tem o ID. Basicamente, é isso que ele tem agora. Vamos adicionar mais coisas no modelo de posts. Tem o title. Ó, vou adicionar o BORI. Vou falar... Opa, escolhi errado. Multiline. Acho que eu escolhi errado. Não, eu quero o REACH test. Isso. BORI. Next. Vou falar que ele é requerido. Ou requer... Um post sempre requer um BORI, um conteúdo. E beleza. Agora eu já tenho o meu modelo que eu posso puxar dessa API. Para o usuário final, ele tem um esquema de controle de usuário aqui, que você vai poder adicionar usuários. Eu poderia criar, por exemplo, um usuário só de redação. Esse usuário só ia ver que existe posts e ele pode adicionar posts. Então, aqui agora, eu tenho o conteúdo. Do tipo post. Eu vim aqui e crio um novo post. Aí, ele tem um esquema para eu me selecionar. Para eu mostrar as duas línguas. Acho que eu tenho que criar primeiro o post. Então, eu vou criar em inglês. Aí, temos... Conteúdo em inglês. Conteúdo em português. Aí, ele tem todo um esquema. Vou salvar aqui. Aí, ele tem todo um esquema de gestão de publicação. Então, eu posso ir salvando rascunhos e determinar que, em determinado momento, aquilo vai ser publicado. Então, é bom para quem está fazendo redação, tem que passar por um processo, pode definir fluxos de revisão do conteúdo. Ele tem toda essa tranqueira. E aí, como eu puxo isso agora na API Explorer. Voltando, eu tenho o Query, eu tenho o Posts. Ele vai retornar para mim um post. Dentro do post, eu tenho as Translations. E um Post Translation, eu tenho... O Post em si, que tem o Body e tem o Title. Então, basicamente, eu vou fazer uma Query aqui para mim pegar... Todos os Posts nas suas traduções. Query. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui agora. Vai ficar meio estranho esse negócio, mas a gente dá um jeito. Eu quero... All Posts. Todas as traduções. Eu vou querer... O Title. E o Body. Pronto. Eu já tenho uma API aí, que eu tenho o Title, o Body. Pronta essa API. Ela tem esquema já por padrão de paginação. Vai ter vários. Eu posso pegar, filtrar só pelos portugueses, só pelo inglês. Enfim. Esse é o Graphic CMS. Então, como fica o fluxo final lá do que a gente fez? A gente primeiro montou os modelos daquilo que a gente queria. As páginas, posts. Ah, que tipo de componente que vai nas páginas? Tinha componentes do tipo, eu quero que aqui apareça o cara se cadastrar na newsletter. Eu quero que isso aqui é um componente... O designer fez vários tipos de componentes diferentes que podiam aparecer na página. Conteúdos diferentes. A gente primeiro modelou esses componentes no Graphic CMS. Depois a gente modelou o tipo página. O model do tipo página. Em que o cara poderia enfiar todos esses outros componentes e montar a página de About, a página de ICO, a página de... A página inicial. Enfim. Então, modelamos todos esses componentes. A gente veio para o React com o Gatsby e montou esses componentes, a versão deles, em React. Então, tinha um componente especificamente que mostrava o mapa com base em uma query GraphQL que eu fazia no Graphic CMS. Então, com um pouquinho de GraphQL. O que que acontecia? Esse cara rodava, rodava o build do Gatsby. Ele batia no Graphic CMS, trazia todo o conteúdo que as pessoas tivessem postado no Graphic CMS. As páginas, os pequenos detalhes de informação, o time. E montava para mim dois tipos de componente. HTML e JSON. O HTML, ele funcionava para quando um crawler estivesse batendo. Então, assim, para todos os paths possíveis, barra PTBR, barra About, barra English, barra About, barra ICO. Para todos esses paths, eu tinha uma página HTML que dentro dela tinha o real conteúdo daquela página ali fixado, inclusive nas metatags. A gente controlou tudo isso. Então, quando um crawler estava batendo, ele estava indexando o conteúdo de verdade. Se o usuário batesse direto naquela URL, aquela página que ia ser carregada muito rápido, ela já renderizava muito rápido, mostrava aquilo que o usuário queria. E só então ela carregava o JavaScript buildado inteiro lá, o bundle. E aí, esse bundle ia atrás do JSON e começava o processo aí de parecido com o single page application. Então, toda URL era uma URL real. E não tinha um problema de... Ah, é um single page application, mas a hora que eu bato na rota, ele carrega o bundle primeiro, a página fica toda branca, só depois ele interpreta a rota e aí ele monta os componentes do React. Super lento isso. Ele já montava e só depois ele vinha para o processo de tornar aquilo uma página dinâmica. Ah, cliquei nesse conteúdo, troca só esse componente e todas as interações que a gente fez de React. Sempre que a gente deployava qualquer coisa, já ia direto para o Netlify. Então, qualquer branch virava alguma coisa no Netlify e ele batia no Graphics CMS para trazer conteúdo. E a gente amarrou lá no Graphics CMS que sempre que alguém postasse um conteúdo, então ele escreveu um conteúdo ali de post, salvou. Mandou publicar ou o cara já passou pela redação, ação um hook na Netlify, falando, ó, Netlify tem novo conteúdo. Netlify bate no Graphics CMS, rebuilda tudo, gera todo o HTML do site de volta e publica de novo no CDND. Era muito rápido esse processo. E foi isso, sucesso. Algumas notas finais. Essas notas eu tinha colocado até para uma apresentação interna. Tem assim, muita gente pergunta para a gente na hora que a gente fala desse tipo de solução, caramba, por que vocês não usaram um Jekyll? Mas por que vocês não usaram um PHP? Sabe assim, tem soluções que fazem esse tipo de coisa. Mas, cara, no nosso caso, era um caso assim, tinham requisitos de segurança muito complexos, de ficar dependendo de ferramenta que está cheia de bug toda hora, como é o próprio WordPress. Eu gosto muito do WordPress, mas é um negócio que sempre está falhando em termos de segurança. A performance era um negócio que a gente não estava conseguindo atingir com essas outras ferramentas. E assim, cara, a gente fez isso em um mês. Eu até estava falando para alguém, foi a primeira vez que eu participei de um projeto de tecnologia que a gente entregou uma semana antes da data final. A gente entregou em tempo do cara fazer um super QA, revisão. Foi uma satisfação enorme. E não foi tão complexo, cara. É assustador olhar para algumas tecnologias, às vezes, GraphQL, pensar em Genstack, Netlify. Mas hoje tem muito serviço, cara, que você liga as pontas assim, e rapidamente você está com algo e não é um negócio do tipo Ah, eu passei de programador para um cara que fica ligando caixinhas. Não foi isso. Teve muito código para ser escrito em React. Teve muita coisa que a gente teve que meter a mão, fazer componente para o plugin, para o Gatsby, para corrigir a tradução. Mas essa foi a parte divertida, a parte chata de ficar gerenciando o back-end, de ficar fazendo API. Essas coisas a gente saltou essa parte e foi para um negócio que deu uma performance final legal. A gente não tem medo de usar coisa nova, mas sempre pensa assim, é o melhor uso? A gente está, sabe, eu vou usar esse negócio que eu estou super entusiasmado de usar, mas é de fato o que eu preciso. Não ficar perdendo tempo também de ficar procurando o próximo hype de tecnologia, só para procurar. Mas não ficar também, puta, mano, aqui é confortável, eu sei que aqui eu dou conta de fazer, se eu usar esse negócio, não sei não, hein. Rapaz, depois a gente não conta da manutenção. Não, cara, usa. Manutenção de coisa open source é você, cara. É você que às vezes vai lá e resolveu um problema. Assim, então não reinventa a roda, mas se você quiser reinventar, você pode reinventar. Essa é a nota final. Bom, perguntas? Acho que foi mais do que um light talk, passaram alguns minutinhos aí. Você avaliou outras opções de CMS parecidas com o CMS? Sim. Sim. E a outra pergunta que eu pergunto é, quantos que vocês estão gastando por mês para manter essas ferramentas no número aí? Cara, essa pergunta é muito boa. As duas são boas. A gente analisou o outro, tem um que se chama Prismic. Eu achei o Prismic, sim, cara, cheio de bug, com os problemas lá de publicação, que ele perde conteúdo. Ele é extremamente... Ele é extremamente... Ele é extremamente engessado em termos de como você faz componentização. O Graphic CMS, cara, assim, ele vai virando realmente um grafo, sabe? Porque você pode enfiar, você criou um model, você enfia esse model um dentro do outro. Assim, as amarrações que você pode fazer são de um nível bem complexo, assim. O que não é muito verdade no Prismic. Ele é meio assim... Estou fazendo blogs com isso aqui. É meio que o estilão dele. O Graphic CMS, você pode fazer, cara, sites de muitos tipos diferentes com o Graphic CMS. Então, assim, a gente analisou algumas outras opções, mas o Graphic CMS foi a que a gente gostou mais. E preço. Cara, o Graphic CMS, assim, se você estiver usando ele no formato em que você bate lá do lado do cliente na API, é caro. Porque para poder eles performarem isso, eles vão te cobrar o preço para poder você ficar fazendo requests. No modelo que a gente fez, que a gente só bate no tempo de build, cara, é muito barato. Porque a gente faz um request a cada vez que alguém publica um conteúdo. Assim, é zero. Netlify é o troço mais barato que eu já vi na minha vida, assim. Você começa de graça. Se você quiser features de time, você paga. Limite, não tem limite de site, não tem limite de build, não tem limite de tamanho de site que você pode colocar lá. Assim, praticamente zero custo para ele. Uma solução com performance muito boa, segurança muito alta, a um custo extremamente baixo. Mais perguntas? Você falou a questão de segurança dos usuários e serviços exteriores. Como você avaliou a segurança desse serviço? Porque, por exemplo, você está dependendo desse outro serviço, mas se tiver alguma falha deles, alguém poderia explorar isso. Tudo bem, e a gente vai ver seus servidores. É, então, aí vem um pouco da questão do modelo de arquitetura deles. Então, por exemplo, no caso do Netlify, a gente foi, fez algumas perguntas, mandou uma mensagem para eles, fez algumas perguntas de como funcionava o CDN deles. Então, tem um ponto de que, cara, CDN é muito difícil. Você não vai atacar CDN para poder mexer em conteúdo estático. Essa é uma questão. E a gente fez fallback para tudo. Então, eu tinha... A Netlify pode cair, o CDN dele pode cair, igual eu falei. A gente fazia uma cópia PS3 com CloudFront na frente. A nossa configuração de DNS estava com o Rode53 e com esquema de Health Check. Então, se a Netlify caísse, automaticamente ele virava para a CloudFront e começava a servir de outro lugar. Rode53 foi um ponto de falha, desses dias que teve um ataque aí de... Então, se a gente for falar desse jeito, a gente vai entrar num loop infinito de que sempre vai existir um ponto de falha. Não tem solução perfeita nesse caso. Mas, assim, no pior caso, o Rode53 caiu, cara, você vai ter que mexer no seu CDN e mudar seus NSs. Não tem solução fácil para esse tipo de coisa. Mas, vamos supor que o cara consiga rotear alguma coisa no Rode53. O que ele vai fazer com o site estático? Não tem nem API, não nem bate em API em tempo de mostrar nada para o usuário. Então, o que ele vai fazer atacando o site institucional da empresa? A ideia é você evitar um defeito. Porque se você perde totalmente a confiança na empresa, mesmo sendo um site estático totalmente desconectado da Xt. Ah, sim. Você tem um problema de, cara, mudança de conteúdo. Esse negócio é complexo. É cheio de pequenos detalhes de que a gente passou por coisas relacionadas a isso. Não posso dar muito detalhe, mas a gente passou por coisas relacionadas a isso. Esse serviço também tem tudo autenticação em dois fatores e tal. Sim, uma coisa que a gente... Uma coisa que era problema é que, assim, eu não posso deixar o hook do Graphics CMS publicando direto em produção. Eu deixei ele produzindo automático... Fazendo deploy automático em stage. Mas, para a produção, eu faço um hook manual, eu vou lá na Netlify e assono. Porque, se não, o cara ataca o Graphics CMS, muda conteúdo, manda publicar e eu mexo no site final. em desenvolvimento, você consegue rodar isso meio que em tempo real, né? Você não precisa passar por toda a stack em desenvolvimento para você... Não, porque o Gatsby ele roda em modo desenvolvimento e aí ele não faz build de tudo. Ele vai fazendo build das rotas conforme você vai demandando. Então, em termos de desenvolvimento, eu posso alterar um conteúdo no Graphics CMS, alterar o componente. A hora que eu altero o componente, ele já usa os recursos de auto-refresh, essas coisas que todo mundo está usando. E aí ele já faz auto-refresh e eu já tenho conteúdo novo. Então, o desenvolvimento é muito rápido. Não sei se eu respondi as questões. Mais alguém? Então, valeu, galera. Obrigada. Obrigada.